Eu sempre sonhei em ser atriz de teatro. Viver outras histórias, outras vidas. Refletores, coxias, plateia. Cada dia, uma emoção diferente. O meu pai, ele sempre falava. Minha filha não faz isso, isso não dá dinheiro. A minha mãe? A minha mãe nem se fala. Ela dizia, minha filha, vai estudar. Porque passa fome, é. Mas, hoje eu agradeço os conselhos que o meu pai e a minha mãe me deram. Hoje, hoje eu estou me formando em uma das maiores escolas de teatro do Brasil.